Música Sempre é uma alegria servir a Deus aonde a gente se converteu ao Senhor Jesus Eu gostaria sem perca de tempo que você abrisse a sua Bíblia Nós vamos ler alguns versículos esta noite da Palavra de Deus Eu queria que você abrisse a Bíblia Novo Testamento e Marcos no capítulo de número 15 E nós vamos ler o versículo de número 21 Abre a sua Bíblia Marcos, capítulo de número 15 e o versículo de número 21 Louvado seja Deus Louvo a Deus pelo tema que os irmãos, os pastores escolheram para esse culto Para os cultos aqui que estão tendo no meio da semana Comprometidos Realmente é um tema muito forte, tema maravilhoso E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo Que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz Amém, podeis sentar meus queridos irmãos Nos conta uma certa história, até essa história Ela é um tanto engraçada Que certa ocasião numa fazenda O fazendeiro era muito ruim E os animais daquela fazenda não gostavam daquele fazendeiro Mas, como era o dono deles Um dia eles se reuniram e disseram entre eles Nós temos que fazer alguma coisa Para que ele fique mais manso Para que possa agradar ele E entre a conversação daqueles animais A galinha disse assim Vamos fazer um café para ele E todos aceitaram Sério, vamos fazer um café para ele, né E nesse café vamos dar ovos e bacon E a galinha rapidamente disse assim Eu dou os ovos E o porco ingênuo, o porquinho Disse assim, eu dou o bacon A moral da história é que a galinha Ela somente se envolveu naquilo Mas o porquinho, ele se comprometeu Porque ele tinha que dar o bacon Então, sempre que você tomar café Você vai comer ovos ou vai comer bacon Você lembra dessa história Existem pessoas que se envolvem com alguma coisa Pessoas que se envolvem na empresa Se envolvem em algum trabalho Pessoas que se envolvem, às vezes, num acidente Não foi ele, mas ele estava lá Se envolveu por alguma coisa Mas existem pessoas que têm compromisso Pessoas que são compromissadas Pessoas que vão um pouco mais além Pessoas que doam se for necessário Porque elas têm compromisso com algo Hoje nós lemos aqui Um versículo que não é muito pregado Em nossos púlpitos Somente este versículo fala sobre um homem Um homem a qual nós, olhando aqui para a Bíblia Nos traz algumas coisas Sobre este homem Primeiro, diz que ele era pai Este homem, Simão, o nome dele Diz que ele era pai de Alexandre E pai de Rufo Certamente, quando faz alusão a Alexandre E a Rufo Nos dá um entender que eram pessoas conhecidas Porque o escritor, o evangelista Faz menção ao nome dos filhos dele Outra coisa que nos chama a atenção Diz que ele era de um lugar distante de Jerusalém A mais ou menos 1200 quilômetros Que é o norte da África Um lugar chamado Sirene Então diz que era Simão de Sirene Esse homem Também entendemos aqui Que ele talvez seria um judeu Porque havia se convertido ao judaísmo Ou pelo nome Simão Que era o nome judaico Ele era judeu Africano Um judeu que morava na África Outra coisa que nos chama a atenção É que esse homem Ele veio a Jerusalém Por se tratar da Páscoa Então ele veio para adorar Ele veio para oferecer a sua oferta No templo Que o rei Herodes havia construído Em Jerusalém Agora O que nos chama muito a atenção É que esse homem Ele estava no campo Diz a Bíblia E quando diz Que ele estava no campo Nos faz alusão Que esse homem Estava trabalhando Porque quando a Bíblia Fala em campo Fala sobre trabalho E aí alguém pensa O que esse homem Que veio para adorar Que veio de um lugar tão distante Por que que ele estava trabalhando? Porque muitas pessoas Que vinham de lugares distantes Para Jerusalém Em épocas de festa Como essa que estava acontecendo Elas tiravam tempo Para poder trabalhar Para custear as suas necessidades Como hospedagem Alimentação E tantas outras coisas Então elas trabalhavam Então elas trabalhavam Em um período Do dia E outro período Elas iam para o templo Adorar Então entendemos Que esse homem Ele vinha do campo Porque ele estava Trabalhando Ele estava cansado Agora Esse homem Ele entra em uma história E essa história E essa história Nos chama muito a atenção Porque esse homem Diz a Bíblia Que eles haviam Batido muito em Jesus E eles agora Depois de baterem em Jesus Depois de colocar Uma coroa de espinho Em Jesus Depois deles Cuspirem em Jesus Depois dos soldados Zombarem e rirem de Jesus Eles agora colocam Uma cruz De madeira muito pesada Nos ombros de Jesus E pela via dolorosa Uma rua tão estreita Jesus começa a caminhar Com aquela cruz Todo ensanguentado Todo cheio De Podemos dizer Hematomas Sangrando Jesus vem caminhando Com uma placa Quem sabe pendurada E Dizendo Este é o rei dos judeus E ele vem caminhando Por aquela via dolorosa Nós podemos ver Que aquele homem Vindo do campo Ele chega naquela ocasião Em que Todos estão lá vendo isso A multidão E ele então De longe O que que está acontecendo O que é isso E ele vai se aproximando Vai entrando naquela multidão Como curioso E ele quer saber O que que está acontecendo E quando ele chega lá Ele vê que os soldados Vêm marchando A frente Passa os soldados Daqui a pouco Começa a aparecer Três homens Carregando Cada um Uma cruz E entre um deles Está Jesus E quando aquele homem Vê aquela cena Toda Aí os soldados Pegam aquele homem Diz a Bíblia Nós lemos aqui Que estes soldados Eles Olhem como diz a Bíblia Constrangeram Quer dizer Eles pegaram aquele homem A força e disseram Vem aqui Vem aqui Você vai agora Carregar essa cruz Para esse homem Porque Jesus Como homem Não conseguia mais Levar aquela cruz Devido tanta Tanto peso Devido tanta dor E eles dizem Para aquele homem Você vai agora Levar essa cruz E eles colocam Aquele homem Naquela história Que é a história Que mudou a minha vida Mudou a sua vida A história maravilhosa Do Calvário Você pode glorificar O nome de Jesus Essa noite Esse homem Entra nessa história Esse homem Ele aparece Nessa história agora Carregando Aquela cruz Para o Senhor Jesus Quando nós olhamos isso Nós temos uma lição Maravilhosa A lição De ser comprometidos Com a obra De Deus Em primeiro lugar Você não está aqui Essa noite Porque você quer Eu não estou aqui Porque eu quero Nós estamos aqui Porque nós fomos Chamados por Ele Nós fomos escolhidos Por Ele Nós fomos colocados Aqui hoje Porque Ele Ele nos chamou Para estarmos aqui Nesse lugar Você pode assim Crer e glorificar O nome do Senhor Em primeiro lugar Comprometidos É ter um propósito Simão Ele faz parte Daquela história E a passa Naquele momento Um propósito Para a sua vida Cada um de nós Deus nos chamou Para um propósito De nada adianta Nós Estarmos aqui Nessa terra Se não Termos um propósito E muitas pessoas Vai passando o dia Vai passando semanas Meses Anos Passa um ano Vem outro ano E as pessoas Ficam se perguntando Por que Que eu estou aqui Cada um de nós Temos um propósito De Deus Há um propósito De Deus Para a nossa vida E é isso Que nós Devemos entender Vemos aqui A Bíblia Dizendo em João No capítulo 12 E versículo De número 25 Veja o que diz A Bíblia Em João No capítulo 12 E o versículo De número 25 A Bíblia Ela é clara Ao dizer assim Para cada Cada um de nós Quem ama A sua vida Perdê-la-á E quem neste mundo Aborrece A sua vida Guarda-la-á Para a vida Eterna Louvado seja Deus Nós Queremos ter conforto Queremos ter uma vida boa Queremos comer bem Queremos se vestir bem Queremos andar sempre bem Queremos andar sempre bem Nós queremos sempre o melhor Para a nossa vida E muitas vezes Nós nos esquecemos De dar o melhor Para Deus Que é o propósito Que Deus nos chamou Nessa vida Então aqui Esse versículo Ele é bem claro E ele está dizendo O que? Ele está dizendo Que se nós amamos A nossa vida Mais do que o propósito Que Deus tem Para nós Nós estamos fazendo Errado Quando nós lemos Em Mateus No capítulo 6 E o versículo 10 Nós temos a oração Do Pai Nosso E na oração Do Pai Nosso Nós vemos O Senhor Dizendo assim Ensinando nós A orar Ele diz Orem assim Venha o teu reino A nós Enquanto nós oramos assim Venha o teu reino A nós Quer dizer o que? Senhor Que o teu reino Seja feito Aqui na terra Através Da minha vida Que é um propósito Para te servir Louvado seja Deus Muitas pessoas Perguntam assim Quem prega É o pastor Quem prega É o evangelista Quem deve pregar E fazer a obra É o obreiro Certo? Em partes Mas Eu e você Fomos chamados Para um propósito Nós não fomos chamados Para esquentar Ou estar aqui Só preenchendo Lugares na igreja Nós fomos chamados Para fazer Diferença Na vida De outras pessoas Aí alguém Diz assim Mas Eu não tenho oportunidade Sempre Nós temos Oportunidades Querem ver uma coisa? Quando alguém Chega para você Reclamando Quando alguém Chega para você Dizendo Está doendo aqui Eu não estou Me sentindo bem Eu tenho Problemas nessa área São portas Que Deus Está abrindo Na sua frente Para que o propósito Seja feito E para que você Seja usado Para abençoar Aquela pessoa Você pode glorificar O nome do Senhor Sempre Que alguém Aparecer Falando algo Reclamando São portas Que Deus Está abrindo Para você Para que você Possa Estar Comprometido No propósito De fazer algo Para o Senhor E fazer a diferença Aqui nessa terra Louvado seja Deus Esse homem Ele foi chamado Foi tomado Por aqueles guardas Para que carregasse Aquela cruz A segunda coisa Importante É comprometidos É realmente Carregar A cruz Quando nós lemos Em Marcos Agora No capítulo 8 Vamos ver Marcos capítulo 8 E o versículo 34 e 35 A Bíblia diz assim Marcos 8 34 e 35 E chamando a si A multidão Com os seus discípulos Disse-lhes Se alguém Quiser vir Após mim Negue-se A si mesmo Tome E tome A sua cruz E siga-me Porque Qualquer Que quiser salvar A sua vida Perdê-la-á Mas qualquer Que perder A sua vida Por amor A mim E do evangelho Este Este A salvará Louvado Seja Deus Em segundo lugar Nós vemos o que? Nós vemos que Comprometidos É o que? É você tomar A cruz Existe uma diferença Em tomar A cruz E seguir A Jesus E fazer A sua própria cruz Hoje Nós estamos Vivendo Um momento Graças a Deus Que o evangelho Está sendo pregado De várias formas E de várias maneiras Hoje com a velocidade Que nós temos Em redes sociais Enfim O evangelho Está se expandindo Mas isso é bíblico A bíblia diz assim E quando o evangelho For pregado Em todos os quatro cantos Da terra Aí virá o Fim Então o evangelho Ele tem que ser Ele tem que entrar Em todos os lugares Quando o pastor Missionário Estava falando aqui Sobre o evangelho Na China Enfim Na África Que tem sido pregado Muito Nós vemos Meus queridos irmãos Que países Que jamais Pensaria-se Que o evangelho Entraria E eu tive a oportunidade De estar em algum Desses países Fazendo a obra De Deus Se abrir Se abrir de um jeito E de outro Porque é bíblico O evangelho Vai ter que ser Pregado em todos Os lugares Na janela 1040 Países muçulmanos Vai entrar o evangelho Em nome de Jesus É bíblico Agora meus queridos irmãos Vejam uma coisa Quando nós Olhamos aqui Esse evangelho Hoje há Muitos lugares Que as pessoas Elas querem fazer A sua própria cruz Não, eu vou fazer A minha cruz A minha cruz Ela vai ser de isopor Tem que ser um pouquinho Mais leve Não, a minha cruz Ela vai ser oca Por dentro Ela só vai ter Uma casca por fora Vai ser mais leve Para me encarregar Não Esse não é o verdadeiro evangelho O verdadeiro evangelho É ser comprometido Com o cristão Em tomar a cruz E seguir a Jesus A bíblia sagrada diz E nós lemos aqui Meus irmãos Bem claro O que que nós lemos aqui Nós lemos que esse homem Simão Sirineu Este homem Diz a bíblia Em Lucas no capítulo 23 E o versículo de número 26 Olha o que diz lá Lucas 23 Que também faz alusão E o versículo de número 26 É bem claro Que diz assim E quando o iam Levando Tomaram certo Simão Sirineu Que vinha do campo E puseram-lhe a cruz Às costas Para que o levasse Após Jesus Tem pessoas que querem andar À frente de Jesus Tem pessoas que querem andar Fazendo o seu jeito Não irmão Nós temos que andar Vitorioso Eu quero chegar lá Você pode glorificar o nome do Senhor Faça um exame na sua vida E veja como está a sua vida Você realmente está Como um cristão comprometido Você está realmente Levando a cruz A cruz que realmente é o propósito de Deus Para a sua vida Por isso Jesus disse Aquele que quiser Vir após mim Tome A cruz E siga-me Louvado seja o nome do Senhor Siga-me Outra coisa importante Que nós olhamos aqui É Falando sobre esse homem Que quase pouco se fala É o seguinte Ser comprometido É realmente entender A missão que Deus tem para nós Aqui nessa terra Então meus queridos irmãos Esse homem Ele levou a cruz Ele foi de Jerusalém Uma parte lá Da Via Dolorosa E ele levou a cruz até O Calvário Até O lugar Onde foi crucificado Jesus Que entendemos ser um monte Então ele subiu Lugares difíceis E chegou até lá E lá Jesus foi crucificado E esse homem Não se ouve mais falar nada Esse homem Ele entra na história E ele desaparece Há só um versículo Que faz menção desse homem Diz que ele era pai Como já falei Tinha dois filhos Diz que esse homem Estava vindo do campo Do trabalho Diz que esse homem Não morava em Jerusalém Mais distante Em um outro lugar E esse homem Desaparece da história Isso meus irmãos Mostra pra nós o que? Mostra que Servir a Jesus Ser comprometido com Jesus Não é esperar Meu irmão Galardão aqui na terra não Tem muitas pessoas Irmãos Que pensam assim Não Eu vou fazer isso Pra Deus Eu vou fazer isso E vou ter isso Vou ter aquilo Eu tive o prazer Alegria De conhecer Um cantor Que muitos aqui Já ouviram falar Que é Oséias de Paula Eu não tinha conhecido Oséias de Paula ainda E ele esteve No nosso hotel Agora Há duas semanas atrás E nós parecíamos Que já se conhecíamos Há tanto tempo Porque cristão é assim Irmão Quando há o Espírito De Deus Parece que se conhece Há tanto tempo E aquele homem Humilde A minha esposa Que é muito crítica Nessa questão Ela disse Meu Deus Um homem desse Como ele é humilde Como esse homem Realmente é crente É de Deus E aí meus queridos Irmãos Eu pude ver Que ser cristão Não é você esperar Galardão Aqui na terra Ser cristão Aí alguém vai dizer Não, mas espera um pouco Pastor Então nós não podemos Não, Deus abençoa Eu sou prova disso Eu sou prova Que Deus abençoa Irmão Quando ele quer Abrir as janelas do céu E abençoar a nossa vida Meu irmão Financeiramente Materialmente Ele abençoa De um modo especial Desde que O nosso coração Não se apegue Nessas coisas Mas esteja em Deus Isso seja só um detalhe Para que outros Sejam abençoados Através da nossa vida Então cada um Tem uma estrutura Para que Deus Possa dar alguma coisa Aí nós lemos Um versículo E eu quero Meu irmão Nesse versículo Dizer o seguinte O versículo Que diz assim Meu irmão Buscai Em primeiro lugar O Reino De Deus E a sua Justiça Comprometido É isso Buscar Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Aí o versículo Ele continua O Senhor Dizendo assim E as demais Coisas Vos serão Acrescentadas O que que é As demais coisas É um leque De tantas coisas Casa Carro Seu salário O emprego Enfim Comércio Deus Ele vai acrescentar Na sua vida Conforme a estrutura Que você possa suportar As demais coisas Mas Em primeiro lugar Você tem que estar Você tem que estar Comprometido Com Ele Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua Justiça É compromisso Com Ele E aí Ele vai te abençoar Poderosamente Desde que você Não fique apegado Você pode glorificar O nome Do Senhor Jesus Termino Com o seguinte O Monte Everest Ele foi alcançado O seguinte Que um ano antes De Ele chegar Ao pico Do monte Mais alto Do mundo Monte Everest Ele disse Olha Um ano antes Eu tentei chegar lá Mas eu não consegui Quase cheguei E Ele estava dando Um curso Para muitos Em uma universidade Uma palestra E Ele disse assim Olha Eu tentei chegar lá Nesse monte E eu não consegui Mas eu vou tentar De novo E eu vou chegar Porque esse monte Não vai crescer mais Ele já cresceu Até lá E eu Ainda estou subindo Então eu vou chegar lá E aí Nesse ano De 53 Ele chegou lá Foi o primeiro homem Documentado A chegar no Monte Everest Eu conheci Um brasileiro Que é Rosier Alexandre É um cearense Entre Alguns poucos Brasileiros Que chegaram No Monte Everest E esse Rosier Ele esteve Muitas vezes Já em nosso hotel E nós ficamos Amigos E eu perguntei Um dia para ele Tomando um café Rosier Como é Chegar no Monte Everest O lugar mais alto Do mundo E ele disse Para mim assim Pastor Eu tentei Quatro vezes Na quarta vez Eu cheguei No Monte Everest Eu disse E nas outras Três vezes Por que você Não conseguiu Ele disse Pastor Porque é muito Difícil É muito difícil A adaptação Para você chegar Nesse monte Lá em cima No cume do monte E ele disse Para mim Você sabe Quanto se gasta Em cada expedição Para chegar lá E na última expedição Eu gastei Cem mil reais Para poder chegar Lá no monte Cem mil reais Para poder chegar Lá em cima Com pessoas Patrocinando Empresas Patrocinando Enfim Para poder chegar A cem mil reais Eu disse Mas por que é tão difícil E ele foi me contando Os detalhes Ele disse Porque quando você Chega A cinco mil metros Acima do nível Do mar Te falta oxigênio E o corpo humano Ele não é acostumado Então você chega Você não consegue Mais respirar E aí Você tem que Se acostumar E lá existe Então os guias Que já conhecem Toda essa sistemática Então eles fazem o seguinte Quando eles chegam A cinco mil Eles param Ficam Uma semana Acampado em barracas Muito frio E aí Eles então Vão para Cinco mil E quinhentos metros Porque o corpo Já se adaptou Com cinco mil Em uma semana E eles chegam Em cinco mil e quinhentos Falta fôlego de novo Aí eles param E voltam Para cinco mil Depois eles vão De novo Para cinco mil e quinhentos Daí o corpo Se adapta E aí eles vão Fazendo isso Vão E volto Vão E volto E cada vão e volto É uma semana É quatro dias É cinco dias Até que consegue Chegar lá em cima E muitos já morreram Então existe Um comprometimento Por quê? Porque quando o alpinista Ele sai lá de baixo Ele chega com todo esse investimento Todo esse patrocínio E ele tem consigo Eu estou comprometido A chegar até o cume do monte Porque eu quero Colocar lá Fincar a bandeira do meu país E dizer Eu brasileiro Cheguei No cume mais alto Do mundo Então eles são Comprometidos A chegar lá em cima Eu quero dizer uma coisa Irmão Nós Estamos caminhando Não para chegar A oito mil Oitocentos e cinquenta metros De altura Nós estamos Caminhando Meu irmão Para chegar Em cima dos satélites Que tem aqui Desse planeta Nós estamos Caminhando para chegar Acima de Marte Que estão agora Fazendo lá Meu irmão Para colocar a gente Em Marte Já tem aí pessoas Fazendo isso Nós vamos chegar Muito além Porque a Bíblia diz Que nós vamos chegar Nos céus dos céus E para chegar lá Irmão Eu e você Temos que ser comprometidos Sabe por quê? Porque nenhuma empresa Está pagando Para eu e você Chegar lá Mas Jesus Veio a esse mundo Há dois mil anos atrás E ele pagou Lá naquela via dolorosa Ele pagou Lá no Golgota Ele disse Eu vou patrocinar Você Márcio Eu vou patrocinar Você João Eu vou patrocinar Você Maria E você vai chegar Você não vai fracassar Porque você vai ficar Comprometido Na hora que você Me conhecer Você vai ficar Comprometido A chegar no lugar Aonde Aleluia A Bíblia diz Que as ruas São de ouro Os muros São de cristais Aonde não há noite Aonde não há doença Aonde não há Meu irmão Escuridão Aonde o Senhor É o Sol E Ele estará lá Para todos sempre E eu e você Estaremos lá Para todos sempre E da nossa boca Vai sair palavras Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Porque eu consegui Chegar No lugar mais alto O lugar santo Aonde vou viver Eternamente Com Ele Você pode glorificar O nome do Senhor Aquele que tomar A sua cruz Aquele que fazer Um compromisso Vai chegar nesse lugar Mais alto Do mundo Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Muito mais alto Do que o Everest Nós vamos chegar lá E vamos ver Um ao outro Vamos conhecer Um aos outros Aleluia Vamos se conhecer sim Nós vamos chegar lá E vamos se conhecer Um ao outro E vamos dizer Glória a Deus Nós conseguimos Priminho Chegar no lugar Onde Jesus Já pagou E nós estamos aqui Nós vamos chegar lá Nesse lugar Em nome de Jesus Eu queria que você Ficasse de pé Com permissão do pastor E nós vamos orar A Deus Nessa noite Aquele homem Simão Sirineu Como mencionamos aqui Esse único versículo Falou sobre ele Agora Meus queridos irmãos Nada mais Falou sobre ele Eu quero dizer Para você Meu irmão Não se importe Se aqui Não falem O teu nome Não se importe Se aqui Às vezes Não chamem você Se importe Com uma coisa Comprometimento Com Deus Ele vê Cada um de nós Ele conhece Cada um de nós Ele sabe O teu nome Ele sabe tudo A única coisa Que ele quer Que você carregue É a cruz Não faça A sua própria cruz Diga Senhor Eu vou carregar A cruz Vou fazer O que tu mandaste Eu fazer E eu quero Que tu me ajudes E me mostre Cada dia mais Qual é o propósito Do Senhor Na minha vida Por que que eu estou Aqui nesse mundo Um propósito Senhor Aleluia Comprometimento Nós vamos orar Se alguém Se alguém quiser Se alguém quiser Se alguém quiser Se comprometer Com Deus Em algo Nesta noite Faça Por livre e espontânea Vontade E diga Senhor Eu quero receber A oração Eu quero ir lá Na frente Quero que o Senhor Me abençoe Eu quero que o Senhor Abra os meus olhos Me dê entendimento E me ajude Para que eu possa Fazer o que é certo Para o Senhor Eu quero me comprometer Na tua obra Eu quero o Senhor Ajudar na tua obra Eu quero ser Mais e mais Abençoado Pelo Senhor Então me ajuda Pai Se alguém Se alguém Esta noite Quer ter Um encontro Com Jesus Se alguém Quer aceitar A Cristo Como Salvador Se alguém Quer entregar A sua vida A Cristo Quer dizer Esta noite Senhor Eu Quero me entregar Ao Senhor Eu quero pedir Perdão Dos meus pecados Eu quero ser Uma nova pessoa Eu quero ter Senhor Propósito Na minha vida Para te servir Se alguém Quer fazer isso Venha à frente Irmão Irmã Que está ao lado De alguma pessoa Amiga Convide Essa pessoa Para que venha à frente Nós vamos orar Por ela Vamos orar Por ele Porque o Senhor Jesus Quer perdoar Os seus pecados Esta é uma noite Especial Para você vir Tomar a cruz E dizer Senhor Eu quero te seguir Eu quero te servir Quero que Você olhe para cá Tem alguém Que quer aceitar A Cristo Esta noite Levante a sua mão Nós vamos orar Por você Temos alguém Que quer vir aceitar A Jesus Alguém que quer Se reconciliar A Cristo Esta noite Tem alguém Nós vamos orar Por você O Senhor Lhe ama Tem um propósito Para a sua vida Muito bem Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Pai querido Nós te louvamos Por cada vida Que aqui está Nós te louvamos Ó Deus Porque aprendemos Na tua palavra Que nós precisamos Ter propósitos E temos que ser Comprometidos Com o Senhor Por isso Ajuda ao Deus A todos nós A sempre dar O melhor de nós A fazer Senhor O melhor Para ti Pai querido Nesta noite Nós pedimos Sobre estas pessoas Que estão aqui A tua bênção A tua paz O teu perdão Senhor Pedimos aqui Ó Deus Que cada um Que aqui está Seja abençoado Pelo Senhor Seja realmente Ó Deus Curado Pelo Senhor Seja restaurado Pelo Senhor Pai querido No nome de Jesus Nós oramos Por cada um E pedimos A tua bênção Hoje e sempre Senhor Amém Aleluia 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 Dê um abraço Em quem está Ao seu lado Abençoa esta pessoa Que está ao seu lado Diga que ele É uma bênção Que ela é uma bênção Em nome de Jesus Aleluia Tu é um lugar Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Aleluia Aleluia Feche os olhos Pra cantar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Aleluia! Lucas, você já vai cantar mais um pouquinho Queridos, eu quero fazer algo Eu quero fazer algo aqui esta noite Eu sinto muito forte do Espírito Santo de Deus Que tem alguém aqui que precisa carregar a tua cruz Você não pode largar ela Você foi chamado por um propósito E através da tua vida E através da tua vida Deus está movendo algo Mas nós sabemos que o inimigo não está feliz com esse mover de Deus Na tua vida No teu lar Na tua família E Ele tem feito de tudo E ele tem feito de tudo para você largar a tua cruz E voltar atrás Mas eu como teu irmão nesta noite Nós como igreja Você não está lutando sozinho Você não está lutando sozinho Era cala Mas o que é que as irmãs? Irmã Gisela Irmã Talita As irmãs Vem me ajudar nesta noite Tem pessoas aqui irmão Que o inimigo já tinha decretado a vitória Dizendo ele vai largar a cruz Mas nesta noite O Ramã da Arápia Assim como apareceu Sirineu naquele dia Para ajudar Jesus O Espírito Santo está dizendo para ti Eu vou te ajudar a carregar esta cruz Fica tranquilo Você não está sozinho nesta batalha O Pai não te deixou sozinho Mas Ele vai te amparar aqui Porque a tua estada nesta casa não é por um acaso Você não entrou aqui por um acaso O primeiro dia que você lembra Quando você começou a vir aqui Lembra quando você começou a participar dos primeiros cultos O quanto Deus falava com você E o propósito dEle não caiu por terra O que Ele tem continua forte Continua firme Continua em pé o propósito dEle E nesta noite Deus vai te fortalecer aqui A igreja estende as mãos para cá Mãe Israel vem ajudar nós O Ramã da Lava Shure Mikanda Araia Aquela casa precisa de você Forte levando a cruz O teu lar precisa de você Forte carregando a cruz Ai de você se deixar a tua cruz Alguém depende Nós tudo Todos nós dependia Que Jesus fosse até o final Daquela cruz Com aquela cruz E você não pode largar a tua cruz Meu Deus O Ramã da Lava Shure Mikanda Araia Algo do céu vem sobre você Querido Espírito de Deus Querido Jesus Nesse momento O Ramã da Araia Eu ministro sobre os teus filhos Que estão diante do altar Ah Espírito Santo Eles não estão conseguindo Mas nesta noite eu quero pedir Que venha sobre eles A unção do teu Espírito A unção que quebra o jugo Existe um jugo Querendo tirar a cruz Para ser colocado este jugo Mas é na autoridade E não são de Deus É quebrado o jugo Do inimigo esta noite O Ramã da Arábia É quebrado o jugo Do adversário nesta noite E eles continuarão Carregando a cruz Caminhando Machando Acreditando Orando Consagrando Servindo Sendo espelho Para a sociedade Continuarão sendo Transformado Pelo poder da cruz Neste momento Na autoridade Do nome de Jesus Na autoridade Do nome de Jesus Na autoridade Do nome de Jesus Fortalece Seja fortalecido Pelo Espírito agora Seja animado Pelo Espírito agora Seja levantado Pelo Espírito agora Para você continuar lutando Adorando Servindo Pelo poder Do Espírito Santo Em nome de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba língua Receba Renovo espiritual Receba Batismo Com o Espírito Santo Receba Receba de Deus Algo para a tua vida espiritual Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dê um abraço Dê um abraço Tu és minha fonte Minha colheita Em nome de Jesus Minha colheita Minha colheita A minha fonte A minha fonte Ao teu amor Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Os teus ouvidos Ao meu favor Mas vale um dia No centro do meu Declare Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha goleira Minha leão Aleluia Um abraço Com alegria Aleluia Com glória Nós vamos voltar pra casa Animado E fortalecido Esta noite